Quem falar que esse protetor solar aqui serve pra todo mundo tá mentindo e eu vou te provar. Quando eu vi o lançamento do Epsol Smart Color, esse protetor solar com cor aqui, eu dei muita risada. Por quê? Eu já conheço essa tecnologia que promete magicamente se transformar no tom de pele de todo mundo. E eu ri muito também quando eu vi essa foto aqui. Perceba que eles falam que serve pra todos os tons de pele, ao mesmo tempo que a ilustração da campanha já nos informa quais tons de pele são esses. É meio contraditório e até desonesto, né? Quer dizer, serve pra todo mundo, só que eu não tô vendo meu tom de pele aí. Eu não sou gente não, é? Mas vai ver, tá? Se tá equivocado e tudo isso é uma grande bobagem. O produto se adapta sim. Bora ver se ele vai se adaptar. A textura dele não é a mais fluida de todas. Tá gruda horrores, viu? Ó, não falaram que ia transformar no tom de pele de todo mundo? Eu sou dessa cor aqui, ó. E já tem resenha completa dele no meu canal no YouTube.